bom dia boa tarde ou boa noite gente olha o vídeo de hoje é o canal o vídeo de hoje é diferente hoje é com o meu filho aí eu vou chamar ele já tá chegando aqui vem a leu para apresentar as pessoas bom dia boa tarde boa noite a quem está vendo esse vídeo hoje eu vim aqui cozinhando com minha mãe uma receita diferente para nós é que sempre faz esse peixe mas para nós sempre é diferente cada dia mais é uma novidade é qual o peixe que vamos usar hoje mãe nessa peca o peixe é pintado pintado porque aqui é região norte nós usamos pintado para fazer essa receita mas na região nordeste nós preferemos usar o bacalhau o bacalhau e a cruvina como aqui não tem o bacalhau tem mas pintou pelo pintado é um peixe gostoso saboroso da terra aí gente eu vou falar que os temperos eu coloquei um temperinho aqui ó tem o alho o alho mas contando que o peixe já tem alho alho e sal eu coloquei mais uma pitazinha de sal e é massa de pimentão que é o colorau e o cuminho e uma pimentinha calambreza agora vou colocar os outros ingredientes na primeira etapa aí vou falar para vocês aqui ó é feito com leite de coco leite natural vai fazer sempre com leite natural se você tiver lugar na casa de vocês aí se tivesse o coco melhor ainda natural se não tiver pode ser do mercado também mas primeiro aqui ó primeiro eu vou colocar aqui ó aqui já é a quantidade que a senhora usa para fazer essa moqueca de leite aqui mais ou menos aqui deve ter uns dois litros de leite mais ou menos que ele vai ter que secar que vai curar para poder cozinhar todos os que primeiro com ele a cozinhar para depois o outro seco de erradeiro aqui eu vou colocar pra vocês ver aqui ó ele que assim ficou fácil que ele ficar ralinho porque é o primeiro a primeiro leite do coco do leite do coco primeiro aqui ó a gente vai bater no indicador né é bate no indicador quem tiver errado pode ralar no ralo mas é mais prático agora que eu vou mostrar pra vocês aqui que é para botar aqui ó tem a pimenta roxa a pimenta a pimenta a pimenta roxa a cebola branca tem pimenta de cheiro coentão aqui já tem cebolinha e coentro normal só não tem salsa só não vai ter salsa mas essa não é opção aí vou colocar aqui logo aí aqui ó e todos os temperos aqui vocês podem colocar todos todos esses temperos aqui vocês podem colocar aqui tempero é a gosto né tempero é a gosto aqui ó tem muito não assim mas se gosta de tempero acho que o tempero no peixe fica mais mais tempero fica mais gostoso mais gostoso aqui mais saboroso porque gente o peixe ele é quem cozinha no tempo sabe que o peixe é uma comida é um alimento para pegar sal e ele demora e a pessoa eu tenho a opção de sempre temperar o peixe um dia antes para pegar sal é era para não ter temperado mas não tive tempo agora vou mostrar aqui pra vocês aqui outra coisa importante aqui ó pra vocês quiserem aqui eu cortei assim miudinho e cortei ele em rodelas quando terminar o peixe eu vou ver se precisar eu coloco mais se não vai ficar só esses mesmos aqui eu vou colocar tudo aqui ó tá verde amalero e vermelho aqui ó pimentão né pimentão isso aí agora aqui tem o tomado mesmo jeito aqui eu cortei esse pedacinho e tem ele em rodelas o mesmo jeito aqui vou colocar tudo uma vez pra vocês verem agora que esse daqui eu vou fazer aqui porque eu tomo aqui é a muqueca vou falar pra vocês é a muqueca os ontem estão usando o que? é na muqueca já tem o que usar os temperos agora verdura vai ser o que? ah tá aqui as verduras vou passar pra vocês aqui ó tem aqui tá tudo cozinhado aqui ó cenoura o chuchu a batatinha e vou mostrar outra coisa aqui pra vocês aqui ó vai passar o que a senhora faz na sua muqueca diferente que a senhora falou pra mim que tem uma receita diferente que a senhora coloca um alimento um ingrediente a malha é isso aqui ó eu vou falar pra vocês esse aqui ó o mamão aqui vocês estão vendo aqui é o mamão então ele não sai o tacu é o mamão é o mamão é o mamão aí ó gente que novidade é o mamão ó gente mamão verde tá aqui ó vocês cozinhem ele separado separado dessas outras verduras aqui ó vocês estão vendo aqui ó aqui ó separadinho fica uma delícia quando aí agora aqui ó já ele não coloca agora não só pode colocar essas verduras aqui ó vocês estão vendo quando a muqueca o peixe no caso ela estiver toda pronta porque ela se o peixe estiver molinho aí ela tem vocês colocar dentro pra finalizar pra finalizar e se olha aí a salada pra colocar com azeite de dendê com azeite de dendê pra poder dar gosto e ficar gostando assim você não coloca muito não porque também aí vai dedicar uma pessoa né senão ele pode dar até onda de barriga né mas esse não é o caso não tem que colocar demais porque tudo demais é só pra com azeite de dendê aí pra finalizar de todos aí tem aqui ó o leite de coco grosso esse daqui que é o verdadeiro que quando ele tiver todo cozinhado essa verdura aqui que ele cozinhou essa verdura aí vem com esse leite de coco pra colocar na muqueta aí eu vou só pra mostrar aqui a vocês pra vocês verem como é que eu passo pra fazer minha muqueta sempre quando eu faço ela eu gosto de fazer ela desse jeito aqui já tá todo temperado é assim agora vamos levar pro fogo? vamos levar pro fogo a lenha mais ou menos quantos minutos vai ficar? mais ou menos digamos assim quando tiver todo pronto aqui ele tá pronto ele todo mesmo dependendo do peixe esse peixe é um pouco ele tem um pouco meio duro né vai até aqui vinte minutos ó gente vinte minutos tá o peixe tá aqui ó aqui é o pintado pintado da região norte aqui que a gente sempre usa ele nessa parte de fazer muqueca mas tem vários tipos de peixe pra fazer muqueca gente isso aí é a opção de cada um mas eu prefiro ele porque ele é um peixe que não tem espinho não tem espinha é pra crianças que a gente tem criança em casa é fácil até pra gente mesmo né aí a gente tem a opção do pintado agora que eu vou pra vocês aqui vocês vão colocar ele quando finalizar mas não pode colocar ele agora não então vamos levar pro fogo? é agora por enquanto gente só quando tiver quando ele estiver pronto aí a gente volta pra mostrar o resultado pra vocês pode ver aí tudo direito aqui ó tá tudo cheio de verdura aqui ó tudo aqui é a gosto vamos levar pro fogo então levar pro fogo aqui tô levando o peixe vamos fogar agora aqui ó pra vocês verem aqui ó depois que ferver o... olha já como eu falei no primeiro primeiro eu mostrei vocês logo aqui ó já vou colocar já coloquei o último leite do coco aqui ó eu não botei pra vocês verem pro vídeo que tá muito longo aqui ó tá vendo aqui ó tô colocando aqui ó aqui ó já tá temperado aqui como eu falei pra vocês então a recepareira já é quase finalizando né é depois que... quando assim agora eu vou falar quando ele tiver já molinho aí vem com aquelas verduras que eu mostrei pra vocês no início e coloca por causa de como ele... como ele já tá tudo cozinhadinho ali aí porque se colocar junto agora até o peixe cozinhar aí espatifa porque se for... e se for pra colocar junto com o peixe também antes também aí no caso aí a verdura também espatifa tem... tem esse pequeno detalhe esse pequeno detalhe assim aí também com essa moqueca essa moqueca aí também com muito se a gente quiser fazer um pirão faz também né faz pirão isso aqui 40 minutos mas aí como eu vou falar pra vocês depende de peixe né vai de peixe para peixe né ah gente é porque esse peixe ele é peixe de couro isso ele é um peixe que demora mais a cozinhar tá gente demora mais quando é peixe de escama ele é mais mole que é só escama tirar escama né é rapidinho é rapidinho mas e quanta quantidade de azeite de dedem azeite de dedem é a quantia que você quiser vou colocar mais ou menos aqui assim ó aqui tá vendo aqui ó adiciona é adiciona aqui ó ó deixa eu ver aqui ó mais um pouquinho aqui ó pronto aqui ó vocês estão vendo aqui agora vou dar uma mistinha aqui aqui ó agora vou até vou experimentar se tá bom de sal deixa eu ver aqui aqui ó deixa eu ver não precisa mais um pouquinho de sal de sal ó pega lá lá por favor o sal aí gente vocês sempre vão fazendo assim como eu fiz aqui ó eu como eu falei no vídeo logo no início aqui ó não vou apresar mais tempero não já tem tempero suficiente ó aí vou colocar mais um pouquinho de sal aqui ó assim ó aí vocês vão experimentando se vocês verem aí vai o critério tal da pessoa aqui uns gostam mais temperado ou não pronto aqui já tá aqui já tá tá aí gente é uma essa é uma receita que você pode fazer dia a dia isso aqui ó e na semana mostra mais um pouquinho agora vem semana santa aí muita gente gosta de fazer uma muqueca diferente isso aí é uma muqueca diferente aí assim ó aí pode eu achei a verdade assim ó mas toda muqueca é igual não nunca tudo é igual a minha já gosta de fazer desse tipo assim com verdura como eu mostrei vocês aí quando finalizar tudo mesmo que ela estiver pronta aí eu volto com vocês tchau olha gente voltei para mostrar o meu peixe a vocês aqui como eu falei a vocês olha aqui ó olha que delícia ele ficou aqui ó vocês estão vendo aqui ó olha o peixe junto com verdura e tudo gente aqui ó tá saindo com massa tirei do fogo agora pra vocês verem aqui ó aqui ó tá uma delícia pena que vocês não podem comer essa muqueca mas vocês vão fazer pra vocês uma delícia com que essa muqueca hoje a muqueca vai ser acompanhada com arrozinho branco aqui aqui ó olha arrozinho branco aqui vocês estão vendo arrozinho branco o feijão aqui peixe frito aqui ó tem o peixe frito e o macarrão que eu fiz aqui ó tem coentro que eu coloquei dentro molho de tomate manteiga que eu receio ele com manteiga a gente não fez ele com manteiga e tem queijo queijo ralado dentro e galera segue nosso canal dá um like compartilhe pra chegar os inscritos pra manetizar nosso canal tá estamos aqui ficou o apoio de vocês aí compartilhe galera até a próxima obrigado aí pra vocês galera é o seguinte aí se inscreva aí compartilhe esse vídeo pra não chegar ao meu inscrito pra manetizar o canal tá bom nós contamos com vocês tá muito obrigado todas vocês quem gostou deixe seus comentários eu deixo seus comentários e eu vou falar pra vocês se vocês fizerem essa moqueca como eu falei do jeitinho passo a passo vai ser uma moqueca maravilhosa vocês vão mandar vai escrever e dizer alguma coisa que gostou dessa moqueca uma mensagem pode mandar mensagem para responder pra vocês estamos aí para ter a opinião da galera aí que gostou temos já estamos recebendo críticas e após também mostrar mais um pouco pra vocês aqui ó gente tá aqui ó com vocês também tá fumando aqui ó tá uma delícia essa moqueca aqui ó eu mesmo chamo de moqueca porque quantas vezes que eu faço eu faço assim mas outra coisa eu vou falar pra vocês também gente assim vou explicar outro detalhe se vocês não tiver também o coco vocês também podem fazer também o molho vocês podem fazer o molho porque no lugar de colocar o óleo do coco o leite do coco no caso aí vocês faz com água fica gostoso do mesmo assim não vou dizer que vai ficar gostoso do mesmo jeito que nem o coco né mas fica bom aí você também pode usar o outro coco como eu falei a vocês ai gente qualquer coisa assim o... porque as vezes eu tô conversando com a água qualquer dúvida aí galera eu começo a enrolar a língua e eu sou assim desse jeito vocês vão me acompanhar desse jeito eu falo tudo errado as vezes eu falo certo as vezes eu falo errado e vocês vão me desculpando qualquer coisa aí